Para encarar o time do Caissara, o Parnaíba Esporte Clube vai entrar em campo com pelo menos dois desfalques. O treinador Paulo Rossi diz que já definiu os substitutos, mas faz mistério sobre a escalação. Os dois desfalques aí é o Puxa e o Fred, né? O Fred por ter tomado o cartão vermelho e o Puxa por tomar o terceiro cartão. Já definiu o time que vai entrar, né? Os dois jogadores que vão entrar na posição deles, só não vou divulgar agora. Vou divulgar uma hora antes do jogo. Depois de duas rodadas jogando na capital Terezina, o Azulina agora terá uma partida em casa contra a equipe de Campo Maior, no Estádio Verdinho, às 19h. O plantel do litoral treina e fala em cautela para enfrentar o adversário. O Caissara é um time que vem surpreendendo no campeonato, é saber atacar e defender ao mesmo tempo. E não dá chance para os caras, porque a gente sabe que os caras vêm aqui pela uma bola, vêm retrancados, então se vem causando algum gol vai ser muito difícil. Até porque as condições do nosso campo. Mas isso não é nenhum problema, a gente está jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Então é muita atenção, concentração, todo tempo o jogo. Se Deus quiser que todo mundo se abraçasse no final, isso é com os três pontos e uma classificação já assegurada. Após a derrota por 2x1 contra o River, o Parnaíba agora espera garantir a classificação para a próxima fase. O time está tranquilo, sabemos a dificuldade que vai ser esse jogo, é um jogo difícil. É um jogo com a equipe do Caissara, uma equipe que antes era um saco de pancadas, hoje já mostra que não é, mas já mostrou durante os três jogos que jogou, contra a equipe do River, contra a equipe do Piauí e contra a equipe do 4x1. Sabemos a dificuldade que vai ser o jogo, mas é um jogo de total importância para nós, não dá praticamente a classificação para as semifinais. O time está tranquilo, vamos jogar para ganhar. A partida desta quarta-feira é o primeiro confronto do Tubarão em Casa, depois do lançamento do projeto Sócio Torcedor. Ainda é possível se filiar e garantir a entrada no estádio, além de inúmeras outras vantagens. O primeiro jogo é o passo inicial para o projeto, e vai ser bem diferente, estamos chamando todos os torcedores que não se associaram para se associar, que ainda dá tempo, participar de todas as promoções, e o Parnaíba está fazendo isso para aproximar cada vez mais o nosso torcedor do time. O time está precisando da ajuda do torcedor nesse momento.